Salve, torcedor atleticano! Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, muita ação acontecendo na manhã desta terça-feira, 16 de março de 2021. Muitas peças foram montadas aqui nessa curvinha aqui do estádio, acredito que aqui tem um pouquinho mais de 25% da volta completa do estádio. Esse cantinho aqui já tem muitas estruturas montadas. E ali, principalmente no prédio 3, aquele prédio mais central, temos também a passar um caminhão por aqui. É só esperar o caminhão passar. Pessoal, para explicar para vocês, eu fico com o retorno do microfone, com os ouvidos, com o fone. Então, qualquer caminhão que passa aqui entra dentro do cérebro da gente aqui. É difícil até de raciocinar. A gente perde a concentração. E para voar aqui tem que estar concentrado o tempo inteiro. Então, às vezes, eu dou essas paradinhas, principalmente, quando passa algum caminhão aqui mais próximo de mim, bem ao meu lado aqui, na verdade. A terraplanagem vai avançando aqui como um todo. Ó, toda essa área aqui vai avançar na data de hoje, mas percebemos que tem ação acontecendo lá na parte baixa do córrego, né? A escavadeira desceu por ali. Vamos mostrar o trabalho dela nesse local. Já aqui, ó, dá até para perceber na Via Express aqui, ó. A gente está acostumado, eu passo aqui todos os dias há mais de 20 anos para ir trabalhar. Nesse trecho aqui eu estou bem acostumado com o trânsito. O lockdown fez com que o trânsito reduzisse um pouco o fluxo por aqui, né? Olha lá, a prefeitura lançou o decreto, só as atividades essenciais vão funcionar. Reduz bastante o trânsito nesse local. Para a gente estar acostumado aqui, realmente, há um volume menor do trânsito de veículos aqui nesse momento. Vou girando, aproveitei aqui para girar e ir descendo em círculo aqui, para não descer na própria turbulência gerada pelas hélices do drone, né? Então, ele desce balançando demais e, às vezes, ele não consegue estabilizar a própria imagem por aqui, ó. Então, a gente desce fora do ar gerado pelas hélices. Essa é uma dica para quem quer aprender. Um dia, talvez eu faça um vídeo só falando sobre pilotagem de drone, que não é tanto o foco do canal, mas como o pessoal acaba me perguntando sempre o modelo de filmar, que eu uso para filmar, um pouco de coisas, qual o modelo específico, pede indicação, talvez um dia eu faça um vídeo falando um pouco sobre a parte do equipamento mesmo, né? Vou girar para o lado de cá. A escavadeira estava retirando lama por aqui, ó, bem naquele cantinho entre a caixa e aquela área mais mais definitiva ali. E agora, porque eu cheguei aqui, ela deu uma parada, né? Trouxe, olha um pouquinho, ela trabalhou aqui por um ou dois minutos, já trouxe esse volume inteiro de terra para cá. E agora vai se movimentando um pouco mais para o lado, vai para a concha ali no chão, vai ajudar, vai se ajudar a subir ali por ali, só basta ela não ir embora, né? Queria ver ela trabalhando por aqui, ó. Apesar de que, aqui parece, a gente filmando de cima, sempre parece que as vias aqui são planas, mas aqui é bem íngreme essa descida por onde ela chegou aqui, ó. Então, até para essa máquina tem um pouco ali de dificuldade, ó. A esteira vai derrapando um pouco por ali, mas quando ela tem essas dificuldades, normalmente ela acaba afundando a concha ali no chão e se puxando ali para cima. Só porque eu cheguei para mostrar o trabalho, ela acabou indo embora, fez aqui um trabalhico de nada aqui, mas talvez o terreno não esteja propício para ela trabalhar. Lembrando que essa área aqui já teve uma dessas escavadeiras quatro lados aqui por cerca de 15 dias, nessa área um pouco mais baixa, né? Então, ela trabalhou justamente aqui, ó. Ela tirou um pouco dessa terra. Não sei se vai dar para ver por causa da própria sombra ali, ó. Tem um balde por ali, então ela deu umas três conchadas ali, ó. Olha o tanto de lama fofa que tem nesse cantinho, né? Então, talvez, imagino que não esteja no momento adequado para ela trabalhar aqui, talvez até pela instabilidade do próprio terreno, ó. Onde ela, ela desceu por aqui, ela afundou bastante ali, mas não sei se é isso. Mas trabalhou um pouquinho aqui e já foi embora. Bateu o ponto aqui, bateu o cartão e tá indo subindo para o lado de lado. Deixa eu ver se ela foi embora mesmo. Aí, ela já tá lá em cima já. Vem aqui, fez um trabalhinho de nada e voltou. Talvez não seja o momento ideal. Enquanto aqui o pessoal também pergunta... Vou tentar manobrar por aqui, ó. Tô bem próximo das coisas aqui. O sinal aqui, tô dentro do buraco. O meu sinal aqui de vídeo tá bem ruim. Mas vou tentar girar por aqui, ó. Pra mostrar também... Ontem me perguntaram em relação ao... O rapaz vai dar uma passadinha por ali, ó. Tá difícil até pra transitar naquele local. E ele vai entrar dentro da caixa, né? Como diria o Mar Henrique é caixa. Ah lá, ele entrou. Vai subindo ali, ó. E entrou. Deve tá fazendo algum trabalho lá dentro da própria caixa. Ou então, a máquina pode ter vindo só pra facilitar o acesso dele até o local ali, não sei. E o pessoal tem perguntado bastante também aqui sobre a questão da tubulação, né? do arme que chega aqui na ponta. Aproveitar que não tem máquinas nem pessoas aqui pertinho, ó. Dá pra mostrar aqui na cara do sapo, né? Ainda tem esse tubo que tá captando parte da água que tá chegando por aqui, esse tubo de PVC. E aquela placa ali, ela tá virada agora, é dizendo que a entrada ali é proibida justamente pelos riscos envolvidos aí pra vida humana, né? A segurança do trabalho deve ter bloqueado a área aqui. E a escavadeira realmente foi embora. Tá chegando um caminhão por ali, mas é areia. Achei que poderia ser alguma das peças aqui, ó. A escavadeira realmente abandonou a área ali. Talvez não fosse o melhor momento pra trabalhar. Não tá ideal ainda pra ela trabalhar naquela área. E ela vai seguindo seu caminho aqui devagar e sempre. A máquina é muito forte. E faz diversos trabalhos aqui da obra. Tem muita ação acontecendo também. Dos outros lados. Então vamos acompanhar tudo isso acontecendo aqui na manhã de hoje. A máquina vai trabalhar em outro local. Vamos aqui então. Ó, o gradeador já saiu da parte de cima aqui da terraplanagem. Também já parou ali um pouquinho. Daqui a pouco entram os rolos. Os rolos entram em campo aqui. E aí sim a gente vai ver o trabalho evoluindo. Aqui o pessoal tá juntando as pedras que foram retiradas manualmente. Eles jogaram um pouco pro canto, ó. E estão usando a caçamba ali como depósito. Olha lá. O rapaz tá bom de mira ali, ó. A caçamba, a concha ali, sei lá, a parte da reta de escavadeira. Na reta de escavadeira vai sendo usada ali como depósito. Pra juntar todas essas pedras aqui e o trabalho recomeçar. Enquanto o pessoal vai fazendo aquela triagem por ali. Eu vou então encerrando mais um vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo deixem o like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo Voo. C pharmacê, kaká, 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 kaká. Cacá, kaká, 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 kaká kaká. É muito importante pra gente aumentar esse conteúdo. Música E... 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 E a lei foi o amor, o bravo